E aí Henrique Dourado, vamos de dois toques, hein? Um número na camisa. Nove. Ídolo na infância. Ronaldo. Libertadores ou Champions League? Libertadores. Se pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Meu pai. Série favorita? Prison Break. Uma música? Fiel é Deus. Ah, dá uma palhinha aí pra gente. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Mal demais. Jogador mais chato? Rodrigo. Índio, índio, índio. Um filme que gostaria de ter atuado? Fiel é Eterno. Tive a sorte de jogar ao lado de... Neymar. Ah, e pra fechar, lança aí sua comemoração. Tive a sorte de jogar ao lado de... 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 Tive a jogar ao lado de... Tive a jogar ao lado de... Tive a jogar ao lado de...